Eu com 20 reais e terá 3 nomes na lista Muito obrigado aos dois amigos palmeirense E peço pra você virar apoiador nesta quinta-feira Eu sei que é complicado, eu sei que o Palmeiras foi eliminado Tá todo mundo triste, todo mundo chateado, todo mundo com raiva Mas não abandone aqui o canal Verdão, campeão O ano ainda não acabou, tem campeonato brasileiro Ainda preciso da ajuda de vocês Então se você puder virar apoiador Mostrar que você gosta aqui do canal Verdão, campeão Apoio, ajude o canal Verdão, campeão Não abandone o canal Verdão, campeão Neste momento de eliminação aí do nosso grandioso Palmeiras Onde a gente não esperava, meus amigos palmeirense Então o Pix está aí na tela E todo mundo sabe como faz para participar Tô triste, tô abalado E também preciso da ajuda de vocês Meus amigos palmeirense Como todos vocês também estão Triste, abalado, chateado E com muita raiva Da forma que aconteceu a eliminação do Palmeiras Meus amigos palmeirense É muito triste, né meu amigo A gente conseguir empatar Conseguir virar Aquele gol ser anulado Depois uma bola na trave no finalzinho Rapaz, eu não sei se Tem muitas pessoas dando parabéns Elogiando a postura do Palmeiras Foi guerreiro, foi raçudo Palmeiras saiu de cabeça erguida Que isso aconteceu Aconteceu Mas eu não vou dar parabéns Porque o Palmeiras foi eliminado Das duas competições de mata-mata Onde a gente tinha condições de ganhar Foi azar pegar Flamengo e Botafogo Eu até concordo que foi São as duas equipes hoje Junto com o Palmeiras As melhores equipes do futebol brasileiro hoje Palmeiras, Flamengo e Botafogo Palmeiras realmente teve muito azar De pegar um Flamengo E um Botafogo Já nas oitavas de finais Da Libertadores Meus amigos palmeirense Mas não era pra ser eliminado Pelo menos ontem A Libertadores é a nossa obsessão A Libertadores A gente quer ganhar todo ano Infelizmente esse ano Mais uma vez Não deu para o Palmeiras Já são três anos aí Que o Palmeiras vem fracassando Na Libertadores da América Com o Abel Ferreira Meus amigos palmeirense E essa de ontem Foi a mais dolorosa De todos Porque o Palmeiras Perdeu o primeiro jogo De dois a um Beleza Botafogo jogando em casa Palmeiras fez ali um Começou mal Botafogo não foi um time medroso Como o Flamengo E ficou retrancado lá atrás Foi para cima do Palmeiras Quase abriu o placar Meteu uma bola ali na trave Depois o Palmeiras Foi se reorganizando Na partida E teve alguns lances Que era para ter feito gol Principalmente naquela Cabeçada do Flaco Lopes Que pelo amor de Deus Não pode perder aquele gol De forma alguma Meus amigos palmeirense Se o Palmeiras faz Um a zero ali O Botafogo iria sentir Mudaria a história do jogo Se iria classificar Eu não sei Mas a chance de se classificar Seria enorme Meus amigos palmeirense E termina o primeiro tempo Zero a zero No segundo tempo Onde o Palmeiras Estava melhor O Palmeiras estava melhor Na partida Parecia que o Palmeiras Iria abrir o placar Aí o Palmeiras vai lá E toma o primeiro gol Numa lambança Onde o Caio Paulista E o Vitor Reis ali Bateram cabeça E deram de presente ali A bola para o jogador Do Botafogo E saiu o primeiro gol Deles meus amigos palmeirense Foi um grande baque ali Para o Palmeiras E depois saiu o segundo gol Brincadeira O Gustavo Gomes Saiu todo Afobado Saiu adiantado Perdeu o tempo da bola Deixou o cara Na cara do gol Muitas pessoas Estão criticando ali O Everton De ele ter caído Porque não dá para adivinhar Ali Assim Eu até concordo Se ele não quis Porque ele achou Que o jogador do Botafogo Ia bater cruzado Ele quis adiantar Se ele fica parado Ele tinha pego Aquela bola ali Tranquilamente Concordo Que ele pode ter vacilado Pode ter errado Porque se ele fica parado ali Ele iria só bloquear Aquela bola E era gol Perdido Meus amigos palmeirense E o jogo é tão maluco O jogo é tão maluco Que o Palmeiras Perdendo de 2 a 0 No agregado Estava 4 a 1 Para o Botafogo Onde a gente Não acreditava mais Eu mesmo Não acreditava mais Quando o Botafogo Fez o segundo gol Eu falei Já era Acabou Pode me zoar Os antes já estavam me zoando Para caramba Aí de repente Do nada O Palmeiras faz o primeiro O segundo E vira o jogo No finalzinho do jogo Meus amigos palmeirense Aonde Eu ainda estou Com um pouquinho De dor de cabeça De tanto grito Que eu dei aqui Na minha casa Com aquele gol E o que é mais doloroso É que o gol Foi anulado Meu áudio de comemoração Aí nos grupos De futebol Virou Piada Tá rolando aí Em vários grupos Aí a galera Mandando print Para mim Do meu áudio Porque eu comemorei Feito louco Como todo palmeirense Comemorou Feito louco Naquele momento Aí quando mostrou O replay Que a bola Pegou no braço Do Gustavo Gomes Meu Deus do céu Pense numa broxada Pense Numa dor Pense Quando você É solteiro Vai pegar A mulher mais gostosa Do mundo E chega lá Você brocha Não consegue Fazer nada Foi aquele gol Do Gustavo Gomes Ser anulado Meus amigos Palmeirense Pelo amor de Deus Como é desanimador Como foi triste Porque Se o Palmeiras Faz aquele gol Se a gente Iria passar Nos pênaltis Eu não sei Mas olhe bem Olhe bem Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Se aquele gol Ali é anulado Foi antes Foi antes Do juiz Dar o acréscimo Tinha mais 5 minutos E da forma Que o Botafogo Estava cagado Da forma Que o Palmeiras Partiu pra cima Feito um louco Eu não sei não Eu não sei não Se sairia o quarto gol Do Palmeiras Meus amigos Palmeirense Porque o Botafogo Se cagou todinho O Botafogo Tremeu naquele final Se fosse campeonato Brasileiro O acréscimo ali Seria bem maior Seria 8 10 minutos Eu não sei não Uma pena Uma pena Aquele gol Ter sido anulado O psicológico Do Botafogo Estava super abalado Estava tremendo De medo E não sei não Se o Palmeiras Poderia se classificar Nas penalidades Meus amigos Palmeirense Então mais uma vez Eliminado Mais uma vez De forma dolorosa Faltou futebol Faltou A culpa é do Abel Ferreira Quem treina Essa equipe É o Abel Ferreira O empate O empate O empate ali Foi mais Os jogadores A vontade Dos jogadores Foi no Bambu Só chuveirinho Na área Que saiu Os gols Do Palmeiras Mas futebol Jogado Futebol Apresentado Não teve Meus amigos Palmeirense O Abel Ferreira Tá mal Pra caramba O Abel Ferreira Não consegue mais Fazer esse time Jogar Um grande futebol Amassamos o Flamengo Porque o Flamengo Se retrancou A gente viu Que o Botafogo Partiu pra cima E jogou de igual Pra igual Com o Palmeiras Fala a verdade Que o time do Botafogo É melhor Do que o Palmeiras Tem jogadores Mais decisivos Tem Eu concordo plenamente Com isso Tem sim Porque Tiveram coragem Contrataram Grandes jogadores Aonde a diretoria Do Palmeiras Não contratou Meus amigos Palmeirense Não contratou Não teve coragem E a diretoria Do Palmeiras Ainda foi Nas suas redes sociais Depois do jogo Falar isso daqui Nossa união Será sempre O alicerce Do maior campeão Do Brasil Obrigado por todo O apoio Família Palmeiras De alma e coração Seguiremos juntos Nesta temporada Avante palestra Como fosse bom O que aconteceu ontem O time Foi guerreiro Lutou até o final Mas dizer que saímos De cabeça erguida Fracassando mais uma vez Já é a sétima eliminação No Allianz Parque Com o Abel Ferreira E ficar Comemorando aí Porque o time lutou No final Pelo amor de Deus É pensar pequeno demais Meus amigos palmeirense Não, não vou comemorar Dessa vez não Eu dei os parabéns Para o Palmeiras Contra o Flamengo Mas dessa vez Não vou dar Não vou dar Estou muito chateado Muito triste Contava muito Com essa classificação Palmeiras Não poderia Ser eliminado Tão rápido Da Libertadores Da América Palmeiras Lutou Desforçou Mas não se classificou Está sendo zoado Agora pra caramba E agora a gente vai ter Que aguentar A zoação De Flamenguixa De Botafoguense De Gambá De Tricas De todo mundo Que odeia o Palmeiras Meus amigos palmeirense Resta agora O campeonato brasileiro E eu vou repetir O que eu falei ontem No pós-jogo Meus amigos palmeirense Palmeiras tem chance De ser campeão brasileiro Tem São cinco pontos De vantagem Para o Botafogo E o Palmeiras Tem a obrigação De lutar Até o final Agora não tem desculpa Pra poupar ninguém Agora não tem desculpa De nada O Abel Ficar reclamando Do calendário O Abel Ficar com blá 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 Com desculpinha Não tem desculpa De nada Palmeiras tem um grande elenco Palmeiras tem sim Bons jogadores E agora Palmeiras tem que lutar Até o final E volto a falar O que eu falei também Se o Palmeiras Não lutar até o final E for uma porcaria Até o final Do campeonato brasileiro E nem conseguir Vaga pra libertadores Tem que ir embora Todo mundo Até o Abel Ferreira Pela primeira vez Na minha vida Eu estou falando isso Se o Palmeiras For uma porcaria Nesse restante De campeonato brasileiro E não lutar até o final Tem que ir embora Todo mundo Chega de Rony Chega de Gabriel Menino Volto a falar Gustavo Gomes Se quiser ir embora No final do ano Eu não vou reclamar não Agradecer por tudo Que ele fez Muito obrigado Gustavo Gomes Você é ídolo Um dos maiores zagueiros Da história do Palmeiras Mas se quiser ir embora Pode ir Ou então Contratar um bom zagueiro E o Gustavo Gomes Se reserva Meus amigos Palmeiras Está na hora De a gente falar isso Está na hora De pensar isso Ou o Gustavo Gomes No final do ano Vai embora Ou vira um reserva Meus amigos Palmeiras É a pura verdade E chega de Rony Não é porque ele fez um gol Não é porque ele lutou Ali no finalzinho não Que o Rony tem que ficar Não meus amigos Palmeiras Pelo amor de Deus Chega de Rony no Palmeiras Acabou o Rony no Palmeiras Ano que vem A gente vai ter que pensar Em novos atacantes Em novos centravantes Em novos zagueiros Novos meio campista Temos que contratar Um novo camisa 10 Veiga também Não está jogando nada O Veiga acabou também Meus amigos Palmeiras O Veiga era Era jogo ontem Para o Veiga Decidir aparecer E não jogou nada O Felipe Anderson Também não jogou nada Eu sei que só tem Um mês de Palmeiras Ainda pode Apresentar alguma coisa Mas estamos esperando Vou dizer uma coisa Para vocês Se no final do ano O Abel Ferreira Junto com a Leila Renovar o contrato Do Marco Rocha Para o ano que vem É motivo de fechar O Palmeiras É motivo de fazer Um grande protesto Meus amigos Palmeirense Porque é outro jogador Que chega também Acabou Acabou Não dá mais Esses caras No Palmeiras Eu falei Ontem no pós-jogo Que se quiser vender O Richard Rios Pode vender Porque o empresário Está louco Para vender o jogador Mas que ele fez Uma grande partida Ontem ele fez Jogou muito O Richard Rios Está de parabéns Como Caio Paulista Também Fez uma grande partida Ontem Meus amigos Palmeirense Não vou criticar O Victor Reis É garoto 18 anos de idade Errou ali no segundo gol Mas vem jogando bem Vem fazendo ótimas atuações Errar Todo zagueiro erra Errou ali Num momento importante Num momento decisivo Que ajudou na classificação Do Botafogo Mas não vou pedir A saída do zagueiro Porque ele é um grande zagueiro Um ótimo jogador E vai crescer ainda mais Nesse time do Palmeiras Lázaro Devolve Rômulo Dê mais oportunidade Para o Rômulo Rômulo tem potencial Para virar um bom jogador O Maurício Também não vou criticar muito Porque acabou de chegar Mas também não está jogando nada Também Meus amigos Palmeirense Flaco Lopes Se chegar uma boa proposta Se quiser vender Vende meus amigos Palmeirense Mas tem que fazer Uma grande reformulação No meio do ano Já que não tiveram a competência De contratar bons jogadores Nesta janela De transferência Fizeram uma reformulação No meio do ano A reformulação Era em janeiro Meus amigos Palmeirense Onde neste exato momento Se tivesse feito A reformulação No começo do ano Estava todo mundo Adaptado Ao clube Meus amigos Palmeirense E nesta janela Tinha contratado Só uma pecinha aqui Uma pecinha ali E chá E o time estava feito Mas não Planejamento totalmente Errado Uma bosta Leila Pereira Você é incompetente Ficou lá Dando os parabéns Que o time lutou Que foi guerreiro E tal, tal Mas fomos eliminados Estamos fora Vamos jogar só Campeonato Brasileiro Meus amigos Palmeirense Isso é uma vergonha Para o tamanho do Palmeiras Vou dizer uma coisa também Que é uma verdade É uma verdade O torcedor palmeirense É... Não está carente de títulos A gente quer ganhar títulos Esse ano Queremos Queremos conquistar títulos Todos os anos Queremos A gente foi eliminado De forma vergonhosa Não Não foi de forma vergonhosa Perdemos para um Bom time do Flamengo Para um bom time do Botafogo Vergonhosa não foi Acho que foi mais azar De pegar Logo esses dois times Meus amigos palmeirense Se tivesse Pegado esses times Mais na frente Com um time mais preparado Poderia até passar Meus amigos palmeirense Mas o futebol do Palmeiras Que foi vergonhoso Isso sim Foi vergonhoso O futebol apresentado Do Palmeiras Mas vergonhoso As duas eliminações Da forma que foi O Palmeiras lutando Até o final Não foi E outra coisa Vou sim apoiar O Palmeiras Até o final Para ganhar Esse campeonato brasileiro E vou cobrar Reformulação Ganhando o brasileiro Ou não Onde muitos Torcedores palmeirense Estão falando Que não tem que Ganhar esse brasileiro Porque Se ganhar Não vai ter reformulação Tem que ter Reformulação De todo jeito Meus amigos palmeirense Então Vou começar Aqui soltar O áudio da galera Está todo mundo Com raiva Está todo mundo Chateado Está todo mundo Puto da vida E a gente vai Ouvir Meus amigos palmeirense E o primeiro áudio De hoje É o amigo aí Fabiano Barbosa Vamos ouvir Vamos lá E aí Estou irritado aqui Viu Como é que a gente Pesa a classificação Dentro de casa Vé Vem Porcaria Desse Botafogo Botafogo Não joga porra de nada É o que resta Valeu aí Meu amigo da Paraíba Grande abraço Para você Tamo junto E é nóis É o que resta Para o Palmeiras É o campeonato brasileiro E o que resta É buscar O tricampeonato É o que resta Para o palmeirense E temos condições Sim de buscar Vamos para o próximo áudio É o amigo Ricardo Vamos ouvir Eita Palmeiras Miserável Essa peste Já dá para perder Já tem xiga Eita time de frente Da xiga Porque não bota para fora Essas peste todinho Começa do goleiro Até os ganadores Todinho Até os reservas Passar porra Tudo para fora Oxi Jogador miserável Deixa só Os que Contentou Há pouco tempo Somente O que já está Muito antigo Ainda Palmeiras Bota tudo para fora Sabe Biscar já Joramagnão Já está Pôde rico já Vai jogar para queimar Eu sabia tanto Esse negocinho está Está tendo pressão Pressão de ir Para cima do Botafogo Depois o Botafogo E a melhor E a Botar pressão Para cima deles Valeu aí meu amigo Ricardo Tamo junto E a nós Mais um desabafo Do torcedor palmeirense Vamos para o próximo É o Francisco Gleiton Vamos ouvir E aí Jean Do canal Verdão campeão Jean Eu sou o Francisco Gleiton Jean Eu estou muito triste Com o nosso Verdão né Eu Até chorar Chorei E Que azar né Jean Que a galera Bota batendo na mão Do Gustavo Gleiton Até eu Fiquei com o Muito triste Mas Que pena Foi muita alegria Para depois Anular o gol Sem nem o que falar Eu também É meu amigo É meu amigo Francisco Gleiton Muita tristeza mesmo Amigo Que coisa Abrochante Que coisa horrível Amigo A gente E as alturas Naquele momento Com aquele gol Ali Iria ser uma Das viradas Históricas Na Libertadores Da América Entre times brasileiros Acho que seria a maior Virada da história Da Libertadores E aquele gol Ser anulado A bola bater na mão Muito parecido Com a final do Mundial Com o Chelsea Onde também A gente iria Para os pênaltis E com esse gol Também a gente iria Para os pênaltis E a bola bater na mão Sempre uma mão Lascando o nosso Palmeiras Meus amigos palmeirense Vamos lá Para o próximo áudio É o amigo Roberto da Bahia Vamos ouvir Olá Jean Aqui é Roberto Salvador Bahia Estamos um pouco triste Pela eliminação Do nosso time Muito triste Do Palmeiras Demos raça Palmeiras lutou Mas não deu E a gente tem que rever Algumas coisas Alguns jogadores Devem e precisam Ir embora Sair do elenco É uma grande realidade E É isso É isso Infelizmente Mas orgulho de ser palmeirense Orgulho sempre Orgulho de ser palmeirense E apenas uma ratificação Contra a arbitragem Não dá para jogar Não dá para ganhar Da arbitragem Olha a cara do argentino Quando terminou o jogo Lá no centro do campo Todo mundo rindo Não dá para ganhar Da arbitragem Mas apesar de tudo Avante palestra Avante palestra O Palmeiras não sendo eliminado Vamos ter orgulho Sempre de torcer para esse time Aqui meus amigos palmeirense Nada de ficar Querer abandonar O nosso grandioso Palmeiras Jamais O time que mais gritou É campeão nos últimos anos Foi o nosso Palmeiras Foi o nosso torcedor Se acontecer Do Palmeiras Não ganhar nada neste ano Vamos ficar puto Com raiva Vamos cobrar Mas não estamos Carentes de título não Essa é a pura verdade Torcedor palmeirense Não está carente Não está carente de títulos Eu não estou Você está carente de títulos Você ficou rouco Nos últimos anos De tanto gritar É campeão Não é porque eu estou falando isso Eu quero passar pano Para o trabalho Aprendejamento Na diretoria Eu sempre vou fazer isso Aqui no canal Mas carente de títulos Não estamos Meus amigos palmeirense Vamos lá para o próximo áudio É o amigo aí João de Mogi das Cruzes Vamos ouvir Valeu meu brother João Mogi das Cruzes São Paulo Beleza? Um abraço para você Para toda a sua família Cara está difícil de entender Esse técnico Não dá para entender Ano passado Nós perdemos por boca Marcos Rocha Aí ele me vem Vem com Marcos Rocha Precisando ganhar o jogo Com Mike voando Giai voando Ele vem com Marcos Rocha Aí ele bota o Aníbal Moreno No banco Nosso melhor volante Aí ele mete o Felipe Anderson Na esquerda Sendo que ele joga na direita Aí ele vem para o intervalo Ele dá um presente Para a torcida E para o Lázaro O Lázaro entregou O gol com São Paulo Não jogou nada E o Lázaro volta como titular Como é que fica o Romulo Como é que fica o Maurício Não dá para entender Cara Não dá para entender O que passa na cabeça desse cara Aí ele vem e tira O Richard Rios Que foi um dos melhores caras No primeiro tempo Cara não dá para entender O que esse cara passa Na cabeça desse cara Parece que ele faz isso Para provocar a nossa torcida Parece que ele faz isso Para provocar Ele está perdidinho Ele já assinou um pré-contrato Ele já queria ir embora Deixa esse cara ir embora O ciclo dele já passou O ciclo do Oswaldo Brandão Passou Que foi o maior técnico O Palmeiras teve O Filipão passou O ciclo desse cara já passou Não dá mais A gente não aguenta mais A hora que a gente pensa assim Pô meu Agora vai Ele vai mudar tudo Não vai entrar com essa tranqueira Três zagueiros Mas aí ele volta Com o Marcos Rocha Cara não dá para entender Eu não Ah não dá cara Eu torci muito Mas é só jogo na bacia da razão É imponderável É gol de Davidson O cara entrega É gol de Breno Lopes Olha o jogo do Botafogo Isso é verdade O Palmeiras é só cruzamento Bola aérea Isso é verdade É amoroso Sangre nos olhos Cara por mim Tinha que trazer o Voivodo urgente Deixa ele ficar até o final do ano Quero ver agora até o final do ano Como é que vai ser Porque agora ele vai ter tempo para treinar Eu quero ver qual vai ser a desculpa dele agora Que ele não tem tempo para treinar Não tem desculpa Beleza meu brother Um abraço Fica com Deus aí Meu amigo João Grande abraço para você E eu concordo com tudo Que você falou hein Concordo plenamente Não tem desculpa Não tem motivo para falar Mais nada Porque agora só tem uma competição E futebol não tem Empatamos na base do Do Bumba meu boi De chutão na área Do Everton pegando a bola lá atrás E chutando para frente E só cruzamento na área Empatamos por conta disso Futebol jogado Futebol taticamente Não teve meus amigos palmeirense E esse é o futebol do Abel Ferreira Que estamos vivenciando Neste exato momento Onde o Abel tinha um plano Onde aquele futebol De 2022 Que o Palmeiras Para mim foi o melhor Palmeiras de Abel Ferreira Em relação A futebol jogado Acabou meus amigos palmeirense E eu concordo plenamente Que Todo ciclo tem um fim E me parece Que está chegando o fim Do Abel Ferreira Eu sei que tem muitos torcedores Que não concordam com isso Não aceitam Infelizmente Está chegando É como O amigo João falou Vamos deixar ele até o final do ano Para ver o que é que vai acontecer Ele pode ganhar o brasileiro? Pode Eu vou torcer muito para isso acontecer Mas mesmo assim Vai ser cobrado Por mais duas eliminações Que a gente não esperava Onde a gente tinha condições De passar Queremos ganhar Libertadores novamente É lógico que ganhar o brasileiro No final do ano Vai ser espetacular Tricampeonato Vai ser histórico Vai ser maravilhoso Mas não pode Se apagar Todos os erros Do ano passado E desse ano Quando é que a gente vai ter Um centroavante de qualidade? Quando é que a gente vai ter Um cara Bom de bola Lá na frente Experiente Um goleador Que saiba tratar a bola Com carinho Quando é Meus amigos palmeirense? Quando é que a gente vai ter A gente vem pedindo aqui No canal Há dois, três anos Um centroavante E não chega Só contratam Aposta O Flaco Lopes Foi uma aposta Meus amigos palmeirense Flaco Lopes Já vai fazer Três anos de palmeiras Três anos de palmeiras Pelo amor de Deus Olha os jogadores Do Botafogo Os caras Acabaram de ser contratados E já chegaram Jogando Meus amigos palmeirense Já virou titular E decidindo Fazendo grandes partidas Tá muito errado Tem muita coisa errada No Palmeiras Meus amigos palmeirense Que tem que ser consertado Vamos apoiar Vamos torcer Pra ganhar esse brasileirão Mas Não esquecer Jamais Do que tem que ser consertado Meus amigos palmeirense Vamos lá Para o próximo áudio É o amigo Zé Alves Vamos ouvir Boa noite Jana Jana Aqui é Zé Alves Socorro Sergipe Jana O que é que resta agora Para o nosso palmeiro O brasileiro Agora vamos lutar Para ver se Consegue alguma coisa Que fácil Não está também não Porque no ano passado Perdemos Libertador Copa do Brasil Mas Ganhamos o brasileiro Só que não tinha Esse Botafogo Pela frente Tinha outro Botafogo Agora não Tem esse Botafogo Pela frente Tem o Flamengo O Cheirinho Que está na frente dele também Aí Eu não sei não Acho que ele vai ter que lutar Entre os quatro mesmo E O futebol que está apresentando Entre os quatro Já está de bom tamanho Não pode ficar fora Entre os quatro Tem que brigar Para ser campeão Um abraço a todos E Sebastião Que Deus conforme ele E a família dele E tudo vai ficar bem A gente esperava Que o Palmeiro desse um pinto Para nos alegrar Mas O negócio está difícil O Palmeiro está pinto a ele Sem contratação Quando contrata não dá certo Eu sei que está ficando difícil Mas felicidade a todos Um abraço a todos os palmeirenses Estão descrito Valeu meu amigo Zé Alves Grande abraço para você Tamo junto E é nóis Meu amigo Zé Alves Não é só ficar entre os quatro Tem que lutar para ser campeão É como eu falei ontem No pós-jogo Só se o Botafogo Não der brecha Se o Botafogo Ganhar todos os jogos A diferença de cinco pontos Um exemplo No restante dos jogos O Botafogo Pode perder Um jogo Que ainda fica A dois pontos Do Palmeiras Só se o Botafogo Não der brecha Para o Palmeiras Passar por eles Aí sim A gente vai entender Que realmente O Botafogo Foi bem demais Não deixou o Palmeiras Chegar Mas Se o Botafogo Tropeçar Empatar Perder Palmeiras Palmeiras tem a obrigação De buscar A liderança Do campeonato brasileiro Por tudo que tem Pelo elenco que tem Pelo treinador que tem Por ter agora Tempo de sobra Para se preparar E jogar bola Palmeiras tem que fazer Um final de campeonato Jogando muita bola É isso que tem que fazer E tentar buscar O campeonato Onde tem condições Ano passado Era 14 15 pontos Esse ano é 5 É muito mais fácil Então dá sim Para buscar Basta O Abel Ferreira Fazer esse time Jogar Porque desculpa Não tem mais Tempo Calendário Não tem mais Todo mundo vai jogar Olha bem Botafogo vai jogar Libertadores Flamengo vai jogar Libertadores Tomara que seja eliminado Hoje Copa do Brasil E vai Perder o foco Também no campeonato Brasileiro E o Palmeiras vai estar Totalmente focado Só no campeonato Brasileiro Então o Palmeiras tem A obrigação De buscar Essa liderança Do campeonato Brasileiro Meus amigos palmeirenses Vamos lá para o próximo áudio É o grande amigo Idebé Grande amigo Idebé Vamos ouvir Fala já comigo Deberto Santos Ali o Pardo Vamos lá Eu pensei até em criticar muito Mas não vou criticar não Porque não faltou luta Para mim a escalação Foi errada Desde o primeiro tempo Não entendo Por que ele tirou O maior protetor da zaga Que é o Aníbal Moreno Para colocar Zé Rafael Deixou o Giais jogar Para colocar o Marcos Rocha Eles perderam O melhor atacante deles Chega no segundo tempo Ele tira o Felipe Anderson Que era o segundo Cabeça pensante Mas estava mal O Felipe Anderson Então são mexidas Que Para quem entende futebol Isso não é novidade Do Abel Ferreira Que já faz quase um ano Que está fazendo essas merda E todo mundo aí Fica lambendo ele Por causa dos títulos Que ganhou Eu não vivo de passado Entendeu Jean Eu não vivo de passado não Eu sou grato Pelo passado Mas não me idolatro não Então Muitas merdas que são feitas Que ninguém vê isso Mas não faltou o Garra Faltou técnica Inteligente No meio de campo Para quebrar a linha Técnica faltou No banco Maurício Romo E nada foi feito De futebol Puseram eles No finalzinho E você vê o resultado Da reação que o Palmeiras teve Por que que o Jardim Não saiu jogando Né Podia tirar por baixo O segundo tempo Que fizeram contra o São Paulo Contra o Flamengo Mas não A panelinha A famosa montanha Parecendo a toa de Babel Impede jogadores de jogar Dá parabéns Para o Caio Paulista Estão criticado E pelo terceiro Quarto jogo consecutivo Jogou bem Mas é isso Jean A gente já tinha Realmente E não é oportunismo não Porque há quase dois meses Para trás Eu falei para você Que a sistemosia do Abel Ia custar caro E custou Mas vamos que vamos Forte abraço Jean Quem tem mais tem 12 Quem não tem corre atrás Valeu meu amigo Idebé Grande abraço para você Meu amigo Palmeirense Tamo junto E é nóis Faltou técnica sim Faltou futebol Faltou trabalho ali Do Abel Ferreira Faltou fazer esse time jogar Faltou muita coisa O empate foi na base ali Da Da força Da raça Do Buma Meu Boi De chutão para frente São coisas do futebol Que acontece Isso acontece no futebol De times Na hora do desespero Partir para cima Ninguém mais Tem obediência tática Zagueiro No ataque Até o Everton Estava lá no ataque também E saiu gol São coisas do futebol Mas faltou sim Futebol Do Palmeiras Meu amigo aí Idebé Teve vontade Conseguiu empate Buscou a virada Infelizmente Aquela mão ali Que vai ficar Na minha memória Por muito tempo Aquela mão ali Meus amigos palmeirense Porque é muito azar É muito azar Porque aquela bola ali Não parou ali Sem tocar na mão Do Gustavo Gomes Porque A chance do Palmeiras Passar Seria enorme Seria gigante Do Palmeiras Passar nos pênaltis Mas não passou E o Palmeiras Foi eliminado Campeonato brasileiro Agora Volto a falar Tem a obrigação De ganhar Só se o Botafogo Não deixar Não der brecha Só se acontecer isso Meus amigos palmeirense Porque não tem mais Outro campeonato O Palmeiras O Palmeiras Hoje Só para um campeonato Tem um grande elenco Só para um campeonato O Palmeiras tem um grande elenco Só para um campeonato Então não tem desculpinha não Terminar de forma digna Ganhando e fazendo Uma boa campanha Nos últimos jogos Que faltam É isso que o Palmeiras Tem que fazer Então é isso que eu espero Do Palmeiras Até o final Do campeonato brasileiro E agora A gente ficar agora No controle Na Copa do Brasil E na Libertadores da América Que vergonhoso Meus amigos palmeirense Então Meu amigo Idebé Toda a galera palmeirense Um grande abraço Para você Estou muito para vocês Estou muito triste Para caramba Não esperava Sabemos que O futebol do Palmeiras Não está bem O Palmeiras não está bem O Abel não está bem O elenco não está bem No fundo No fundo A gente sabia Que tinha um risco Do Palmeiras ser eliminado Como foi A gente vai acreditar Sempre no Palmeiras Vamos acreditar Mas no fundo No fundo A gente sabia Que poderia ser eliminado As cinco pessoas Que disseram Que o Palmeiras Iria ser eliminado Porque eles Estavam vendo Isso também Eu também vi Mas eu não queria Dimitir Eu não queria aceitar É jogo de mata-mata Eu quero passar Energia positiva Que o Palmeiras Vai passar Mas no fundo A gente sabia Que o Palmeiras Não estava bem E que poderia ser eliminado Como foi Meus amigos palmeirenses Então Eu peço pra vocês Não abandonar O canal Verdão Campeão Acreditar no Palmeiras O ano não acabou Tem campeonato brasileiro Estamos vivíssimo ainda Pra ganhar O tricampeonato brasileiro A gente queria muito O tetracampeonato Da Libertadores Esse ano não vem Então vamos tentar Buscar o tricampeonato O décimo terceiro título Da história do Palmeiras Do campeonato brasileiro Vamos apoiar Vamos acreditar Não hoje Está todo mundo chateado No próximo jogo Contra o Cuiabá Vamos acreditar Vamos buscar Aí uma Uma arrancada histórica No campeonato brasileiro Temos condições Pra isso E é isso Que vamos cobrar Para o Palmeiras Meus amigos palmeirenses Então Não abandone o Palmeiras Não abandone o canal E não deixe de apoiar Que estou precisando Muito do apoio De vocês Meus amigos palmeirenses O Pix está aí na tela E você me ajuda Bastante Meus amigos palmeirenses Grande abraço Tamo junto Fica com Deus E avante palestra Estou triste pra caramba Ontem foi doloroso Valeu galera Tamo junto